Gravação iniciando. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão das 14 horas do dia 25 de março de 2021 da turma 3402. O primeiro item da pauta da tarde, o item 107, Companhia de Bebida das Américas Andeb, de relatoria da conselheira Maísa, teremos sustentação oral do doutor Antônio Augusto Della Corte da Rosa. Eu peço o apoio para convidar o doutor Antônio Augusto a ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 107 da pauta do doutor Antônio Augusto, seu processo de gerardidade da conselheira, que é o momento que está no ensaio de estado na sala. Maísa, então é proposta de resolução. Posso falar com o patrão? Pode. Os outros dele foram também a mesma coisa ou não? Não, né? Não, o outro não foi CIRT. Não, ok, mas eu falo assim, teve resolução também? Não, né? Não. Os outros dois eu julguei, né? Isso. Deixa eu só confirmar, porque... Aproveitando, então... Acho que era o negócio de denúncios contando. É, denúncios contando, é isso mesmo. É só pregoar que o item 90 da pauta inova de relatoria do conselheiro Silvio Renan foi retirado de pauta. Esse processo foi da manhã e eu esqueci de pregoar isso na parte da manhã. Retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. O item 90. Boa tarde, doutor Antônio Augusto. Seja bem-vindo novamente à nossa turma. Boa tarde, doutor Antônio. O item 107 da pauta Companhia de Vividas das Américas Ambev, da relatoria da conselheira Maísa. Doutor Antônio Augusto, a conselheira relatora, ela nos adiantou que vai propor uma resolução, uma diligência. Aí eu gostaria de saber se o senhor abriu a mão da sustentação oral. Caso a resolução não for aprovada, aí eu concedo a palavra ao senhor para fazer a defesa do mérito. Perfeito. Poderia ser. Perfeito, então. Maísa tem a palavra, o item 107 da pauta. Obrigada, presidente. Trato-se de pedir de compensação de crédito de CID, referente ao período de apuração de janeiro de 2007, objeto de DARF, compensado com o débito de COFINS. A guia DARF totaliza um montante de tanto, sendo que o valor do crédito pleiteado alcança um montante de 525 mil. Essa compensação não foi homologada por meio do despacho decisório, aí e mentado. Inconformada, a empresa apresentou manifestação de conformidade. Intimada da decisão, a decisão foi desfavorável, jogando em procedente. Intimada apresentou recurso voluntário, na qual alega em síntese a validade do crédito de CID tomada, em razão do pagamento indevido, sobre remessas a título de royalties, por licenciamento de uso de sócios e transferência de tecnologia. Em seguida, os autos foram direcionados ao conselho, ao relatório. Patrona, eu vou direto aqui à minha proposta de resolução. O recurso voluntário é tempestivo que cabe ser conhecido. Entretanto, o processo não se encontra em condição para julgamento, razão pela qual propõe sua conversão de diligência pelas seguintes razões. Em seu recurso, a empresa busca que lhe seja reconhecida a validade do crédito de CID royalties pleiteado, vez que não houve transferência de tecnologia na contratação objeto da remessa, referente ao pagamento de royalties sobre programas de computador. Com isso, a remessa estaria dentro da hipótese de não incidência prevista no artigo 2º, parágrafo 1º A, da Lei nº 10.168, de 2000, em vigor à época dos fatos objeto de compensação que expressa. Então, ela fala lá que a contribuição não incide sobre a remuneração pela licença de uso de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolver a transferência da correspondente tecnologia. Para respaldar documentalmente suas alegações, a empresa custou, à manifestação de conformidade, contrato de câmbio firmado em 19 de 1 de 2007, que indica a natureza da operação, que é o número 48110, com a descrição serve de autorais sobre programa de computador. Sustenta que o contrato é de licença de uso de programa de computador, não sujeito ao registro no INPI, não lhe sendo viável exigir a apresentação de prova negativa de sua condição. Não foram anexados novos documentos ao recurso voluntário. Atentando-se para a decisão recorrida, observe-se que aqueles julgadores apontaram para a insuficiência do contrato de câmbio para comprovar a natureza da remessa, sem, contudo, evidenciar com clareza a razão pelo qual esse contrato seria insuficiente. Eu vou ler aqui, porque faz parte, né? Abro aspas. Porém, a fim de comprovar que a contribuição em questão não incide sobre essa remessa, caberia ao contribuinte apresentar, junto à manifestação de conformidade, documentos que, de fato, demonstrassem que não houve a transferência de tecnologia e, consequentemente, provar que o pagamento foi, de fato, indevido. Fecho aspas. Até por isso que o contribuinte alegou essa questão da prova negativa. Ora, com efeito, o contrato de câmbio acostado aos presentes autos é um indício da natureza do contrato, mas não pode ser aqui admitida como uma prova inequívoca. Isso porque a instituição financeira procede com a classificação da natureza do contrato para fins de informação ao Banco Central, a partir das informações prestadas pelo cliente, no caso, a recorrente. Em conformidade com o artigo 23, parágrafos 2º e 3º da Lei 4.131, na redação vigente à época dos fatos envolvidos no presente processo, o cliente quem é responsabilizado na hipótese de declaração de informações falsas no contrato de câmbio. Nesse contrato de câmbio, né? Aí transcrevo para vocês. No presente caso, o contrato de câmbio denota que a presente operação não envolveria transferência de tecnologia, vez que, conforme informações prestadas pela empresa à instituição financeira, o contrato originário não estaria sujeito à averbação no INPI. É o que se denota do regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais, instituído pela Circular Bacen 3280, de 2005, vigente à época, que traz o código 48110, utilizado no contrato, como, abro aspas, direitos autorais sobre programas de computador. Como indica o regulamento, esse código, abro aspas, registra também as transferências relativas à atualização, aluguel, manutenção e customização de programas de computador, quando não sujeitas à averbação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, consoante legislação em vigor. Fecha o aspas. De fato, a Lei 9609-98 trata da proteção da propriedade intelectual de programas de computador e sua comercialização no Brasil, exigindo registro no INPI exatamente na hipótese de transferência de tecnologia. É o que se depreende do artigo 9 e 11 da referida lei. Então, ele fala lá, o uso de programas de computador será objeto de contrato de licença, nos casos de transferência de tecnologia, o INPI fará o registro dos respectivos contratos. E aqui é importante mencionar que o contrato de câmbio apresentado referente ao remesso ocorrido em janeiro de 2007, efetivamente dá respaldo ao montante de crédito pleiteado. Isso porque esse contrato indica transferência em moeda nacional correspondente ao montante de 5 milhões e uns quebrados que eu coloquei aí para vocês, enquanto o valor de CID pleiteado pela empresa corresponde exatamente ao resultado da aplicação sobre esse valor da alíquota de 10%, conforme indicado na DECOMP. Entretanto, em se tratando do presente processo de um pleito de crédito, entende-se que o contrato de câmbio caberia ser respaldado por outros documentos relacionados à remessa, como as faturas comerciais e o próprio contrato de licença de uso do programa, para que seja possível verificar a precisa extensão do seu objeto. Com efeito, ainda que seja uma relevante prova da realização da remessa, o contrato de câmbio não é um documento inequívoco quanto à natureza da operação, por se tratar de documento elaborado com base nas informações prestadas pela própria empresa, sendo importante outros documentos a respaldar a aparente ausência de transferência de tecnologia. Nesse sentido, que se mostra importante que seja oportunizada a recorrente a apresentação de documentos que dêem respaldo ao contrato de câmbio apresentado nos presentes autos. Com isso, à luz do artigo 29 do Decreto 7235, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem continue a recorrente anexar aos autos. 1. Cópia do contrato de licença de uso referente ao contrato de câmbio apresentado nos presentes autos, esclarecendo por meio de petição qual o objeto delimitado desse contrato. Caso o contrato esteja redido em língua estrangeira, é importante que seja apresentada a tradução juramentada, ao menos da parte correspondente ao objeto do contrato, caso não seja possível a sua tradução integral. 2. Cópia das faturas comerciais ou outros documentos que embasaram as remessas. E 2. Elaborar relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se o crédito de petiado é passível de ser reconhecido nos presentes autos, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 1º, 1A da Lei 10.168. Concluída a diligência, e antes do retorno, a gente mais recorrente do resultado para manifestar em 30 dias. É como propõe a resolução, presidente. Ok, está claro. Alguém precisa de algum esclarecimento? Renan? Eu estou verificando nesse caso que aparentemente ele se aproxima muito mais da regra que esse colegiado tem a tendência de negar a diligência de partida para o julgamento de mérito. O único documento existente, que é esse contrato de câmbio, ele já estava no processo, no momento da manifestação de conformidade, o colegiado de primeira instância, ele claramente disse ao contribuinte, olha, você não trouxe prova, eu preciso que você me traga a prova dessa operação realizada, e que você me comprove que não houve a transferência de tecnologia. Então, está me parecendo muito mais com a regra de que é comprovada a inércia do contribuinte do que aqueles casos em que ele começa a provar o seu direito, já em recurso voluntário, gera dúvida no colegiado, então nós baixamos a diligência. Essa questão me chamou mais atenção ainda, e eu estava até aqui abrindo um desses votos que saem de pauta, porque eu recebi um embargo de um acordo desse colegiado também sobre a mesma questão, CID na transferência de tecnologia. E a decisão do colegiado nesse acordo foi justamente anular parte do lançamento afetuado pelo auditor fiscal, porque ele fez o lançamento, mas não embasou nos contratos. Então eu vejo justamente o lado contrário, se para o fisco fazer o lançamento e não embasar no contrato consiste numa nulidade, por que para o contribuinte alugar o direito creditório e não trazer o contrato, também não perderia o seu direito? Então eu entendo que nesses casos nós estamos muito mais da regra em que o colegiado tem se acostumado a negar o provimento direto, tendo em vista a inércia do contribuinte. Ok, eu acho que o patrônio vai falar antes da Maísa se manifestar. Eu iria só esclarecer algumas questões, mas tudo que o patrônio pediu a palavra, Doutor, eu tinha entendido que já era consenso que seria baixado em diligência para a polícia abrir mão da sustentação, mas diante das palavras do julgador eu gostaria apenas de esclarecer alguns fatos. Como bem ressaltado pela própria relatora, foi juntado documentos que dão justamente essa informação de que o crédito refere-se a transferências em que não houve a transferência de tecnologia, e por isso eu não poderia fazer prova negativa do registro no INPI. Então, há esses documentos dentro dos autos. A questão é a valoração desses documentos, seja pela DJ, seja pelo CARF. Se o CARF entende que esses documentos não são suficientes, embora eles demonstrem todos os indícios, e são documentos que podem, inclusive, ser imputados, responsabilidade à empresa que os informou para o Bacen, que então realmente se baixem em diligência. Mas a empresa juntou o documento claro lá, que é a questão da transferência desses valores, inclusive, como bem ressaltado pela relatora, exatamente no percentual do crédito que foi utilizado, que é 10% do valor da transação. Então, nesse sentido, até pedindo escusas pela minha fala após a manifestação do julgador, gostaria apenas de ressaltar que a questão que está em discussão aqui é a valoração do documento. Se o CARF realmente entende, também entendendo que não é suficiente, de acordo com o QDRJ de um boa, que seja oportunizado, então, a empresa que traga esses documentos aos autos. Obrigado. Obrigado, Maísa. Não, está certo. Tudo bem, patrono. Eu iria só esclarecer, porque realmente o colegiado não costuma converter em diligência em situações quando já apresentou documentação na manifestação de conformidade, e isso foi analisado. O que eu busquei mostrar aqui, Renan, é que, efetivamente, quando a delegacia de julgamento analisou esse documento, ele não deixou de forma clara de quais os documentos que precisariam de ser apresentados para mostrar que não houve transferência de tecnologia. Então, tanto que essa questão, esse raciocínio de apresentação de prova negativa, ele é um raciocínio coerente com o que a DRJ falou, porque ela fala não foram juntados documentos que, de fato, demonstrassem que não houve a transferência de tecnologia e, consequentemente, provar. Então, por isso, até que, para mim, isso foi relevante, inclusive foi uma das discussões que normalmente falam, tem que olhar como que a delegacia de julgamento analisou isso. Então, a delegacia de julgamento, aqui, nesse caso, ela não orientou de quais documentos que estariam faltando. E aí, aqui, por isso que até eu fiz esse desenvolvimento um pouco mais extenso de uma resolução, porque, a meu ver, o contrato de câmbio, ele sim é um indício. E aí eu mostro, eu falo com base na resolução do Bacen, que realmente ele traz esse indício, só que como ele é respaldado nas informações que um contribuinte passa para o banco, então, precisariam de outros documentos para respaldar essa natureza. Então, assim, se considerar simplesmente o contrato de câmbio que consta dos autos, ele é um documento que traz um indício e ele traz um indício de que não houve transferência de tecnologia. Porque o código que foi utilizado pelo Banco Central, para a informação para o Banco Central, ele é de não transferência de tecnologia. mas, a meu ver, estão faltando documentos e aí eu estou falando quais documentos estão faltando para que o contribuinte apresente. Então, por exemplo, se eu tivesse só apresentado a fatura, às vezes pode ser que ainda assim geraria dúvida no recurso voluntário. Então, o recurso voluntário, ele desenvolve muito esse raciocínio da prova negativa. E eu vi esse raciocínio da prova negativa muito por causa do que foi indicado na decisão de primeira... lá na DRJ. Porque ele fala que não houve transferência. Então, eles falam ou não, peraí, como que eu vou fazer prova negativa de que não teve o registro do INPI? Então, por isso que eu estou solicitando e aqui eu estou mostrando. Olha, me mostre o contrato, porque analisando o objeto desse... do que constou do contrato de câmbio, a gente vai conseguir analisar se houve transferência de tecnologia ou não. Enfim, então, por isso que até eu solicitei para que eles mostrassem isso, né, para que eles delimitassem o objeto, até porque, como é uma transferência internacional, o contrato possivelmente está feito em língua estrangeira, então, foi até por isso que eu coloquei a questão da necessidade de tradução e, pelo menos, para se respaldar e a cópia das faturas para mostrar esses 5 milhões aí que foi transferido. Então, eu imagino que não deve ser uma documentação difícil para eles obterem, mas que não houve uma orientação por causa da DRJ de quais documentos. Então, só para esclarecer. Mais uma coisa. só para ver se faz sentido ou não, quando tem coisa de licença de software, computador, não é importante ver a história do código-fonte? Não é? Então, não tem um prazo que eu estou lembrando. Porque isso foi de programa de computador. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é justamente assim que se vê se há tecnologia ou não, se não me engano. Ver se o código-fonte do programa de computador foi transferido ou não. Então, eu posso acrescentar isso. Informar se o código-fonte é importante, mas eu acho que não é exaustivo. Eu acho que pode haver transferência de tecnologia sem código, transferência de código-fonte. E eu já vi também defendendo o contrário também. Mas eu acho importante colocar isso. Verificar a questão da transferência do código-fonte. Então, eu já vou apreciar. Eu posso colocar um 1.3 aqui, analisar o código-fonte? Informar se houve transferência do código-fonte. Código-fonte. Informar se houve transferência do código-fonte. Do software em questão. Do código-fonte. Renan? É só sobre essa questão da prova. Eu entendo completamente diferente do que tem sido exposto. Isso já foi julgado em primeira instância. Esse documento já foi apreciado. Está dando para me entender, gente? Porque eu não estou conseguindo ver ninguém. Essa questão do contrato de câmbio já foi apreciado. o colegiado de primeira instância não precisa alencar para o contribuinte exatamente qual documento que ele tem que apresentar. O contribuinte fez a operação e deve saber como prová-la. E quanto à questão de prova negativa, de forma alguma isso é prova negativa. O contribuinte simplesmente ainda que não seja uma transferência de tecnologia, essa operação certamente é fundamentada em um contrato entre as partes. Tanto que nesse acordo do precedente que eu me referi, o colegiado se debruçou sobre as cáusulas do contrato justamente para identificar se dentro do objeto daquele contrato havia ou não transferência de tecnologia. Mas, voltando um passo atrás, o que para mim define esse caso é a inércia do contribuinte. Ele já está ciente de que deveria ter apresentado o documento. Eu até entendo o mérito em si, mas o contribuinte já estava ciente desde a decisão de primeira instância, por isso que eu sou, eu tendo a negar a realização de diligência até para manter uma coerência com o que eu já venho defendendo, nesses casos. Se o contribuinte traz um documento de primeira instância, a primeira instância expressamente diz para ele, olha, você faltou com o seu direito de prova, traga documentação e ele recorre ao CARF sem trazer nada mais, eu entendo que isso é o caso clássico que nós negamos de diligência, por isso que eu mantenho o meu posicionamento, tá? Perfeito. Mas entendi perfeitamente, mas entendi o ponto e tal, porque é só para expressar o meu posicionamento. Obrigado. Ok, alguém quer mais algum esclarecimento? Então vamos para o voto. Proposta de diligência, Pedro Bispo. Presidente, eu vou abrir de agência, porque eu acho que a empresa não cumpriu com a sua função de comprovar a certeza e liquidez do seu direito, e entendo que a prova que ela trouxe foi suficiente mesmo para fazer essa comprovação em processo de restituição e compensação. Ok. Cíntia? Eu compreendo aqui... É Pedro, não, desculpa, é o seu Renan agora. Renan. É o Renan... perfeito. Cíntia? Eu compreendo a colocação da divergência e também do conselheiro Renan com relação à questão do ônus da prova e a possibilidade de produção anterior. Mas eu entendo também que se a relatora analisou os autos, ela detém aqui a análise detalhada do processo e se ela está concluindo dessa maneira pela necessidade de se buscar essa prova em razão da fumaça do direito, eu acompanho a relatora. Ok. Lara? Eu vou acompanhar a relatora, presidente, porque acho que deve ser descrito as provas faltantes, né? Então, acho que realmente necessita de acompanhamento assim. Perfeito, Lara. Renata? Eu acompanho a diligência e a relatora em todos os termos. Ok. País? Presidente, eu tendo a achar que esse caso também não é o caso mais comum que a gente tem de inércia do contribuinte. Noto, o doutor aqui está sustentando hoje, está tentando mostrar o direito dele e acho que é uma questão só de ser CID, só de ter tecnologia envolvida, eu acho que já não é um caso de batidão, só de estar falando de um contrato, eu acho que demanda realmente uma análise mais acurada e é o caso que normalmente eu acho que realmente se o relator não está confortável é o caso de se promover a diligência para que todo mundo fique bem confortável para a votação. Então, com essas considerações eu acompanho a relatora na proposta de diligência. Ok, eu também acompanho a relatora, eu também entendo que isso aqui não é um caso corriqueiro, não é a mesma coisa de crédito do lado que a gente apura na escrita, CID complicado, tecnologia, transferência, contratos internacionais, pagamentos, contratos de câmbio, tudo isso demanda um esforço um pouco maior, o entendimento é mais complicado e conforme a Cíntia e a Thaís destacaram, a relatora no caso não estando totalmente segura daquilo que ela está relatando, achando necessário a buscar mais provas se eu concordo também. Então acompanho, resolve os membros do religiado por maioria de votos converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora, vencidos conselheiros Pedro e Silvio Renan. Acompanhou o julgamento patrono do contribuinte doutor Antônio Augusto Della Corte da Rosa OAB São Paulo 329-432. Doutor, muito obrigado até a próxima oportunidade. Doutores, doutores, obrigado mais uma vez uma boa tarde a todos. na sequência vamos agora para os quatro processos da Cíntia 108, 109, 110 e 111 Viação Santa Cruz Limitada Relatoria Cíntia Helena Cíntia tem a palavra. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 15ª turma da DRJ do Rio de Janeiro que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O pedido inicial que originou o presente litígio foi motivado pela contribuinte com os seguintes argumentos. Eu peço licença para fazer a leitura aqui, breve, para o colegiado compreender a motivação do pedido. Em razão dos artigos 149 e 177 da Constituição Federal, a contribuição da CID será revertida ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. E ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. E ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte, a CID combustível foi formalmente instituída pela lei 10.336-2001 alterada pela lei 10.363-2002 que estabeleceu novas alíquotas e a destinação e objetivos essenciais desse programa com obrigatória vinculação entre os valores arrecadados com a CID e a sua aplicação. Entretanto, a destinação dos valores arrecadados não foram fielmente aplicados ocorrendo um verdadeiro desvio de finalidade quanto aos recolhimentos efetuados a título da CID. A instituição da CID sob várias áreas de incidência principalmente no tocante ao combustível só veio favorecer os interesses da União uma vez que muitos dos recursos advindos pela sua aquisição não foram destinados aos objetivos por ela estabelecidos sendo portanto destinada unicamente para possibilitar ao governo um encerramento de contas consuperáveis. Conclui-se portanto que os valores recolhidos a título de CID são abusivos indescribidos pois nunca foram empregados na finalidade legalmente prevista ou se foram ocorreram num percentual muito aquém muito aquém do previsto não descaracterizando o exagero da impossibilidade de habilitando o contribuinte restituir importâncias pagas a esta contribuição resta pois demonstrado o latente direito creditório consubstanciado na integral recomposição ao patrimônio de quem o despendeu isso porque o contribuinte ao efetuar os recolhimentos presume sob a éxito da boa-fé que os respectivos valores serão canalizados à finalidade que lhe é devida podendo dessa forma pleitear a restituição e utilizar desses créditos para promover segundo a legislação aplicável a quitação de tribos administrados pela Secretaria da Receita Federal a delegacia da Receita Federal de Limeira analisou o pedido e proferiu o despacho decisório indeferindo a restituição por falta de competência da Receita Federal do Brasil para se manifestar a respeito de aplicação dos recursos a círculo de combustível além de não haver a prova do seu recolhimento concluiu concluiu a unidade de origem de que o controle e a verificação da aplicação dos recursos e de suas sanções por descumprimento mesmo que houvesse provas não é de competência da Receita Federal e não implica na restituição dos valores recolhidos fundamentou ainda pela lei 10.866 barra 2004 que incluiu a lei 10.336 2001 o artigo 1A cujo parágrafo 13º determina a sanção a ser aplicada que é a suspensão do saque dos valores da conta vinculada quando não houver cumprimento do programa de trabalho para utilização dos recursos a manifestação de inconformidade foi julgada em procedente conforme a emenda que eu transcrevi a contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica com abertura de documento em 29 do 4 de 2014 e o recurso voluntário ele foi interposto por meio de protocolo físico em 21 do 5 de 2014 pelo qual reiterou os argumentos demonstrados em manifestação de inconformidade e pediu a reforma do acordo com a restrição dos valores recolhidos indevidamente a título de síndio de combustível indicados na planilha anexada ao pedido inicial com as atualizações monetárias incidentes igualmente pediu pela homologação das compensações por ventura realizadas valendo-se dos créditos do objeto do pedido em análise e através do despacho de encaminhamento o processo foi retornou o processo veio para julgamento é o relatório o recurso é tempestivo bem como preenche os demais bem como preenche os demais requisitos da admissibilidade resultando em seu conhecimento conforme relatório verso presente litígio né sobre então esse pedido eu já fiz todo explanado aqui do que eu estou só iniciando com relação a delimitação do objeto tá então em síntese o litígio e a análise ele versa sobre a seguinte controvérsia posta pela contribuinte alegada legitimidade ativa para pleitear a restituição no presente caso alegado desvio de finalidade na destinação do valor arrecadado e consequente inexigibilidade da contribuição a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e a comprovação do efetivo recolhimento da contribuição pelo recorrente delimitado o objeto passa a análise dos argumentos de defesa com relação a alegada a legitimidade da recorrente para pleitear a restituição e análise observo que justificou a parte que adquiriu a totalidade dos produtos inerentes a sua atividade na qualidade de sujeito final da operação tributável da CID suportando integralmente com os valores lançados em toda sua cadeia tributária e com isso arcando inteiramente com a repercussão do tributo adquirir do contribuinte de direito invocando a incidência do artigo 166 do CTN alega a recorrente que a parte ativa para pleitear a restituição uma vez que as alíquotas da contribuição são embutidas no valor do produto combustível comercializado resultando no efetivo pagamento da contribuição sem razão a contribuinte inicialmente cumpri destacar que assim dispõe a lei 10.366 barra 2001 que instituiu a CID combustível aqui nessa lei o artigo segundo ele é expresso né ao citar o produtor o formulador e o importador pessoa física ou jurídica como contribuinte da CID combustível né do combustível relacionado no artigo terceiro o qual também estou citando no voto a recorrente trata-se de contribuinte de fato por ter adquirido e consumido os produtos onerados por tal contribuição todavia não detém a legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos a título de tributo indireto recolhido pelo contribuinte de direito uma vez que não integra a relação jurídica tributária pertinente ademais aplicando os critérios da relação jurídica tributária a CID combustível temos que o sujeito ativo é a união enquanto o sujeito passivo são as pessoas relacionadas no artigo segundo já lido destaco o julgamento do recurso especial número 903 394 Alagoas e relatoria do eminente ministro Luiz Fux julgado sobre o regime de recurso repetitivo pelo Igreja Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi afastada a lei legitimidade ativa de contribuintes de fato pleitearem restituição de tributos indiretos sob o argumento de que somente contribuinte de direitos tem essa prerrogativa então aqui foi tratado com relação a esse artigo 166 166 do CTM enfim eu vou chamar só atenção aqui o item 6 da emenda que eu deixei destacado que o condicionamento do exercício do direito subjetivo do contribuinte que pagou o tributo indevido que é o contribuinte de direito a comprovação de que não proceder a repercussão econômica do tributo ou a apresentação de autorização do contribuinte de fato não possui o condão de transformar o sujeito alheio a relação jurídica tributária em parte legítima na ação de restituição de indébito e especificamente com relação a aí já estou passando ao outro julgado especificamente com relação a CID combustível colaciona o julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1160 826 Paraná de relatoria do eminente ministro Herman Benjamin conforme a emenda baixa colacionada que eu também destaquei que a legislação da CID sobre combustível não prevê como regra repasse de ônus tributário ao adquirente do produto diferentemente do ICMS do IPI por exemplo sob essa ótica estritamente jurídica é discutível sua classificação como tributo indireto que inviabiliza o pleito de restituição formulado pelo suposto contribuinte de fato ainda que se admite que a CID sobre combustível seja o tributo indireto a justfrudência da segunda turma inclinou-se no sentido de que o consumidor final não tem a legislação de ativa ad causum para o pedido de restituição da parcela do preço específico considerado espécie de CID mas sim o distribuidor do combustível entendimento que se aplica ao caso aqui no mesmo sentido já julgou este tribunal administrativo aqui eu estou citando algumas decisões né de turmas de turmas ordinárias também reconhecendo que o contribuinte de fato no caso não tem a legitimidade para fazer o pedido de restituição portanto a recorrente não tem a legitimidade para pretear a restituição da contribuição em análise motivo pelo qual deve ser negado o provimento ao recurso neste ponto do alegado desvio de finalidade na destinação do valor arrecadado e consequente inexigibilidade da CID como bem ponderado pelo ilustre julgador de primeira instância em que pese a compreensível indignação da recorrente o pleito restitutório no caso em apreço não tem cabimento uma vez que mesmo que estivesse cabalmente provado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos da CID tal fato não justificaria a devolução dos valores pagos a título de tal contribuição uma vez que a obrigação tributária surge e se aperfeiçoa com a simples ocorrência do fato gerador artigo 103 para 1º do CTN não estando sua validade condicionada a correta destinação com isso a mera confirmação da ocorrência do fato gerador independe de qualquer evento futuro vinculado à utilização dos valores arrecadados por sua vez o artigo 165 do CTN de fato não prevê o desvio de finalidade como fundamento para repetição de indébito e observo ainda que o artigo 167 inciso 4 da constituição federal enquanto norma de direito financeiro assim prevê aqui né que é que é vedado vinculação de receita de imposto fundo ou despesa ressalvada repartição dos produtos então estou aqui invocando esse artigo 167 inciso 4 da constituição com isso eventual desvio de finalidade na aplicação e destinação dos recursos na CID ao que pese gerar a responsabilização e punição do agente público infrator não torne devida contribuição na forma pretendida pelo recorrente outro sim como bem destacado no voto condutor do acordo 3301 006 131 de relatoria do iluso conselheiro Ari Vendramini cabe aqui salientar que para proteger o contribuinte a constituição fixa os freios de contrapesos da voracidade do fisco em posição apropriada né então ele está citando aqui onde é localizado título 1 da tributação e do orçamento capítulo 1 do sistema tributário nacional e para disciplinar a atuação dos diversos órgãos e entidades que compõem o Estado visando a elaboração e execução do orçamento público e a constituição ela traz expositivos próprios e específicos também que é o capítulo 2 das finanças públicas se são dois orçamentos do mesmo título cumpre igualmente ressaltar que eventual desvirtualmento no repasse da arrecadação da CID configurar-se-ia em desvio de receita orçamentária passível de responsabilização do infrator e a partir da edição da lei 8.429 barra 92 que é a lei de propriedade administrativa oportunizou-se um instrumento capaz de perseguir atos atentatórios aos princípios previstos no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal portanto ocorrendo o pagamento do tributo opera-se a extinção do crédito tributário e com isso a relação jurídica tributária existente o fisco como órgão fiscalizador e controlador e arrecadador da arrecadação do tributo e o contribuinte enquanto sujeito passivo e não cabe ao contribuinte ou ao órgão arrecadador a ulterior destinação do recurso financeiro ingressado não sendo de sua titularidade o direito subjetivo de exigir a correção em sede orçamentária da destinação do tributo por tais razões igualmente deve ser negado o provimento ao recurso nesse ponto com relação a competência da Receita Federal posso prosseguir posso estou terminando já com relação a competência da Receita Federal para análise do pedido em litígio argumentou a recorrente que nos termos da portaria do Ministério da Fazenda número 95 de 2007 e alterações posteriores a via administrativa é válida para a apreciação do pedido especialmente pelo fato de não estar questionando a legalidade da cobrança mas sim a inexigibilidade em decorrência do constatado desvio da finalidade que incorreu o governo federal quando da utilização dos recursos provenientes dessa contribuição cabendo a Secretaria da Receita Federal não somente promover a arrecadação de tributo imposto e contribuição mas também fiscalizar a aplicação e a destinação dos valores arrecadados aqui eu estou citando uma parte da fundamentação do acordo 3302009-690 proferido de relatoria do iluso conselheiro Gilson Macedo Rosenberg Filho cuja emenda está acima reproduzida e que destacou que o controle e a verificação da aplicação dos recursos e as suas sanções por descumprimento não é de competência da Receita Federal do Brasil tanto é que tem a lei 10.866 barra 2004 que incluiu a lei 10.366 2001 artigo 1º A cujo parágrafo terceiro determina que a sanção a ser aplicada é a de suspensão do saque dos valores da conta vinculada quando não houver o cumprimento do programa de trabalho para utilização dos recursos com isso com relação a questão da competência federal da Receita Federal do Brasil conclui-se que a destinação dos recursos oriundos da CID não é matéria de sua competência existindo dispositivo legal específico a ser aplicado no caso de seu descumprimento além de órgãos de fiscalização competentes para verificação verificar sua conduta a sua correta aplicação portanto está correta a DRJ confirmar a conclusão apontada pela unidade de origem o tipo pelo qual igualmente deve ser negado provimento ao recurso neste ponto e da ausência de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição a unidade de origem apontou que sequer há documento apresentado pela contribuinte no presente caso fácil de comprovar o recolhimento da CID no período pleiteado argumentou a defesa que a inexistência de DARF de recolhimento da CID em seu nome se justifica uma vez que não é contribuinte direito mas sim contribuinte de fato da contribuição não estando seu ônus representado em DARF mas sim pelas notas fiscais de aquisição dos combustíveis considerando os fundamentos já demonstrados neste voto não há que se falar em comprovação do direito creditório na forma pretendida pela recorrente uma vez que sequer trata-se de contribuinte com legitimidade para pleitear a restrição ademais consignam-se que nem mesmo as alegadas notas fiscais mencionadas pela recolhimento foram trazidas aos presentes autos cingindo-se a instruir o pedido inicial com a planilha já colacionada neste voto por sua vez se tratando de pedido de restrição é ônus da contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar liquidez e certeza seu direito creditório aplicando a regra do artigo 373 inciso 1 do CPC portanto está correta a TRJ ao confirmar a conclusão apontada pela unidade de origem com relação à ausência de comprovação do efetivo recolhimento da CID combustíveis no período pleiteado motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida ante o exposto conheço e nego o provimento ao recurso não consegui Obrigado Eu pego o embalo e vou para não perder o ar ainda Obrigado Tem só uma observação Cintia Você não acha melhor excluir a referência ao artigo 167 da Constituição porque o 167 se refere a imposto e não a contribuição como a CID é Eu só mencionei assim por Exatamente o imposto não mas a contribuição ela pode Foi só por é realmente está certo Foi só por um argumento mas nada que altere o voto Eu já excluí aqui inclusive Já deletei Algum esclarecimento a mais? Estamos prontos para votar? Maísa? É porque assim eu tenho um livro de contribuições então é muito difícil eu ver um voto e não manifestar sobre isso Eu em alguns pontos aqui eu pararia na ilegitimidade passiva que eu acho que o aracide não é um tributo indireto ele é um tributo que incide enfim sobre o valor do combustível mas ele não é um tributo que aplica esse raciocínio do 166 e o todo o raciocínio eu entendo Cíntia porque realmente você teve que enfrentar eu acho que pode ser que você entendeu pela necessidade de enfrentar tudo porque o contribuinte tinha legado né mas o pleito do contribuinte para mim ele já para nisso porque quem está pedindo é o consumidor ele não tem legitimidade ele não é contribuinte pela lei quem é o contribuinte é o o posto de combustível então assim não tem essa alegação do 166 não é cabível de qualquer forma para incitar tanto de si de combustíveis então e essa questão porque assim eu entendo só para você entender o porquê que algumas questões eu entendo que se a destinação não foi cumprida afeta a regra matriz de incidência também a meu ver então a partir do momento que a regra de destinação não foi cumprida se não tem como ser direcionado para a finalidade correta poderia ter só que um a gente não está no campo de fazer isso eles tinham que ter entrado isso judicialmente a Receita Federal não pode se manifestar sobre isso essa questão do 166 não é aplicável aqui então como consumidor final não pode então só para eu já elucidar eu não vou ficar falando muito porque eu vou acompanhar pelas conclusões porque aqui foram desenvolvidas uma série de questões que a meu ver não tinha necessidade aqui para o seu voto mas eu entendi que você precisou analisar você entendeu pela necessidade de analisar mas eu não concordo com você pelos fundamentos mas só enfim teria que ter o meu livro lá para entender tudo mas é isso aí só posso manifestar presidente só pontuando Marisa eu compreendo as suas colocações realmente eu entendi pela necessidade de bater ponto a ponto até mesmo para evitar depois embargos né então foi por este motivo que eu entendi inclusive separar aqui por títulos para que nada fique sem resposta com relação a essa questão do tributo indireto foi por isso também que ali acima do quando eu colacionei o recurso especial 903-394 Alagoas eu fiz com a seguinte redação que está julgado sobre o regime de recurso repetitivo pelo qual foi afastada a legitimidade ativa de contribuir de fato pleitear em restituição de tributo indireto sob o argumento que somente o contribuinte direto tem essa prerrogativa eu usei propositalmente de tributo indireto eu não estou em nenhum momento dizendo que seja combustível é não estou entrando nessa discussão e aí também e por este motivo propositalmente eu trouxe na sequência o julgamento do recurso especial 1160-826 que eu coloco aqui especificamente com relação a CID eu colacionei e eu destaquei fiz questão de destacar na emenda que ainda que se admita que a CID seja tributo então aqui eu não estou dizendo que é um tributo indireto por isso que eu deixei dessa forma e trouxe esse julgado em que ele trata exatamente essa questão independente de ser ou não eu tomei esse cuidado de não falar que é um tributo indireto de forma alguma só estou respondendo a controvérsia posta pela contribuente também sem entrar nessa questão de se é tributo indireto ou não é por isso que eu fiz questão de dar esses destaques nos julgados que eu colacionei ok Cint obrigado mais algum agradecimento podemos votar então Pedro eu vou acompanhar a relator inteiramente ok Maísa vou acompanhar pelas conclusões presidente Silvio Renan com a relatora Lara com a relatora Renata com a relatora Maís presidente eu compartilho muito assunto nesse processo e é muito assunto delicado academicamente eu acho que a relatora foi super bem abordou todos os pontos mas é que como tem muitas questões de grande debate a que me incomoda especialmente é a questão de isso é questão orçamentária então isso não influi acho que sim a questão é que o contribuinte está no lugar errado pedindo do jeito errado tem que ir para o judiciário pegar uma declaração de inconstitucionalidade incidental para ele e falar que isso é inconstitucional e daí vir pedir um indébito e mesmo assim não é no nome dele se ele achar que ele tem direito de regresso contra o outro ele vai atrás assim pulou 10 mil etapas para tentar fazer o que ele está fazendo aqui entendeu mas é só por causa da sutileza de alguns argumentos eu vou acompanhar pelas conclusões também ok eu concordo plenamente com as colocações que a Maísa fez mas eu não vou acompanhar pelas conclusões não vou botar no mérito não me incomoda o restante muita coisa mas eu pararia igual eu sempre falo eu vou no mais simples acho que aqui não é para a gente fazer tese acadêmica aqui a gente vai no mais simples você poderia ter dado um tiro curto certo certeiro e tudo mais é a forma que eu enfrentaria esse caso que eu concordo que esse contribuinte não mas o posto poderia ter direito em outro fórum de discussão e não aqui mas eu estou acompanhando integralmente não vou fazer essa ressalva não eu acho que inclusive para detalhar qual ponto ou não nada que você falou eu não divirjo acerta aquela parte que você já excluiu que eu radicalmente vou contra mas eu concordo eu entendo bem o que a Maísa colocou eu pararia no ponto que a Maísa falou lá atrás mesmo então acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao Instituto Voluntário as conselheiras Maísa e Thaís votaram pelas conclusões isso é para os quatro 108, 109, 110 e 111 são idênticos muda só o período ok só anotar o resultado aqui vamos agora para o item então a gente matou a pauta da tarde de hoje e agora a gente tem que ir nas viúvas da manhã item 92 da pauta Rio Branco comércio e indústria de papel e natura da Maísa tem a palavra então presidente eu fui e olhei 30 milhões de vezes porque em tempestividade é uma coisa que a gente fica um pouco nervoso mas é é intempestivo então e aqui não tem tanta discussão ele nem teve tópico preliminar de tempestividade mas tá bem passou bastante o período e não tem feriado porque foi o dia que começou a contagem do prazo foi no meu aniversário ciência pessoal ou ciência eletrônica ciência eletrônica e no domingo sábado não foi dia 8 do 12 deixa eu olhar aqui 8 do 12 de 2014 peraí será que eu coloquei aqui segunda-feira eu escrevi o dia caiu na segunda-feira ele foi intimado foi no dia 8 do 12 de 2014 que foi numa segunda-feira tá então aí o prazo terminou quanto? acabou no dia 7 do 1 de 2015 quarta-feira tá e ele apresentou quanto? dia 15 não então tá hoje eu só vou destacando porque eu fui esse mês eu participei na Câmara Superior e teve um julgamento lá é que até o Andrada ele tinha pedido vista pra vir e era um caso nosso e nós decidimos de uma forma e foi revertido lá foi revertido unanimidade é no final de semana que o prazo caiu no final de semana e aí a regra fala os dias tem que começar no dia úteis e aí não conta o dia então começava a contar na terça e nós contamos na segunda inclusive eu fiquei atento a ver se era processo da Bahia que dia 8 de dezembro é feriado é nosso é o Brasil nós também municipal é não animacional é de todo jeito mesmo que começasse no dia 10 vai esse tá muito longe esse tá muito longe mas aquele que nós julgamos lá até conversei com a Thaís esse mês ele perguntou o seu julgamento desse jeito aquele negócio lá do CPC CPC não convenceu não viu e nem me convenceu também não depois eu debati com o Andrada com o Paulo Guilherme e tá longe assim e foi assim nenhuma chance de a gente estar certo pelo menos na discussão eu fiquei até meio que sem argumento né mas é só pra relatar essa questão então quando cai no domingo era no sábado né não era no domingo aí a gente já julgou pra segunda e aí fala o prazo não pode se iniciar ou terminar em dia não útil então não é a segunda é isso é isso ao da intimação e daí o outro desvoste de fala que somente se considerar feito em dia útil isso e aí começa no dia seguinte então se é a segunda começa a contar na terça você lembra mais e a Thaís me mostrou o voto que ela fez do jeito que foi aprovado pela Câmara do Superior aí eu trouxe pro colegiado e o colegiado me fez mudar de ideia eu não lembro qual que foi o toque que nos fez mudar de entendimento foi da aplicação como se fosse prazo judicial porque se for prazo judicial pelo CPC começa da segunda se cair na sexta no sábado no domingo vai começar da segunda fim segunda ou dia hoje era no caso de edital não era? acho que era uma regra específica não, não era não era mas enfim vamos voltar aqui depois a gente julga isso eu só quis alertar isso mas eu lembro que essa melva de intempestividade então esse daqui eu olhei 30 vezes até o mérito é igual o que a gente julgou dessa empresa é a mesma coisa então seria a mesma coisa e eu acho que foi o que aconteceu porque ele recebeu a intimação do outro processo e ele apresentou as defesas junto perfeito então intempestividade não conhecimento Pedro Bispo Silvio Renan com a relatora Cíntia com a relatora Lara com a relatora Renata acompanho Raíssa acompanho e eu também acompanho então aprova os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecendo o recurso voluntário pronto agora nós vamos para os meus processos todos deixa eu já matar isso aqui porque eu não preciso anotar mais tem que abrir agora os meus votos só um segundo então beleza são 14 processos em alguns grupos vamos começar no 94 o 94 ele é igual ao 101 104 105 e 106 todos esses casos é a aplicação da multa do artigo 107 e inciso 4 107 4 a linha e do decreto lei 37 de 66 é a multa a doaneira de 5 mil reais por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela receita então todos eles é essa multa tem uns não nesse bloco mas tem uns que acho que três processos apenas que foram aplicados multa maior que 5 mil o que teve mais de um navio envolvido então não tem aquela discussão aqui que foi aplicado por informação é por informação que eu falo assim por tópico tem uns processos que juntam as multas todas esse aqui os que juntaram foi porque não era apenas um navio um embarque eram porque eram mais de um navio então só porque não tem aquela outra discussão primeira discussão que a gente tem aqui é sobre a deixa eu abrir deixa eu ir lá o voto ilegitimidade passiva da agência de navegação todos eles tem essa discussão ela é uma agência marítima agência de navegação que pelo artigo relador deixa eu pegar aqui qual que é a base legal artigo 4º e 5º da INS 800 que é a INS que trata da despacho de importação ela é considerada o transportador ela é representante do transportador marítimo internacional mas essa questão sempre ela é debatida em todos os casos que são aplicados essas multas porque falam que ela é representante mas ela não é o transportador e quando toda a norma aduaneira fala em transportador não seria para ela e sim o cara que ela está representando então isso sempre foi enfrentado sempre foi superado no caso inclusive eu trago aqui o precedente da Câmara Superior o voto do Jorge Freire essa parte que sempre é superada eu creio que nem aqui na turma não tem essa divergência a ilegitimidade passiva da agência de navegação e ainda que fosse ela concorre para a prática então eu trago aqui também o artigo 95.1 que fala que responde pela infração isolada ou conjuntamente quem quer que de qualquer forma concorra para a prática e nesse caso é a informação quem presta a informação não há divergência que é a agência de navegação e não o gringo que está lá o armador internacional que fica lá na Norueca então de um jeito ou de outro esse cara é ele que responde por essa infração então eu supero isso em todos os processos todos eles têm essa questão o outro ponto é nulidade do lançamento isso eu afasto porque não há nenhuma nulidade aqui no meu entendimento o alto de infração está perfeitamente identificado fato tudo descrito em todos eles não é autos de infração sintéticos de uma página só tem mais é claro que coloca muita legislação mas o fato está bem claro e a infração o que aconteceu está tudo claro lá então eu também afasto e o último ponto que eu afasto é a denúncia espontânea que aí eu estou aplicando diretamente a SUM então todos eles têm essas questões e agora vamos a mérito deles aí que vai ser a diferença de um para outro processo né esse aqui é informação sobre a vinculação deixa eu pegar aqui aqui ó está em amarelo lá no relatório segundo a alegação fiscal o manifesto eletrônico tal foi vinculado fora do prazo estabelecido na norma que ocasionou o bloqueio automático gerado pelo sistema então ele tem um prazo o prazo é 48 horas deixa eu ver aqui acho que é 48 horas até a chegada e se ele for vinculado com a vinculação sobre a escala e tudo mais em prazo inferior a isso o próprio sistema bloqueia então aqui é um claro descumprimento do prazo para ele prestar informação e aqui eu trago ainda para não ter a divergência sobre aqui eu coloco as telas e tudo mais que isso não poderia se configurar como uma alteração de uma informação já prestada anteriormente que esse é um outro ponto que inclusive é objeto de uma consulta interna da receita consulta interna COSIT 2 de 2016 que é sempre aplicado nesses casos que fala que a retificação de uma informação já prestada não significa descumprimento ele pode a informação já está lá e ele simplesmente retificou logo ele não descumpriu a obrigação aqui não é isso aqui é uma vinculação não é uma alteração de vinculação e nem eu trago aqui nem uma desvinculação então isso é uma informação nova então por isso no caso eu estou mantendo a multa para todos esses casos vinculação de manifesto torpo escala a destempo está configurada a infração nesses todos esses casos então a multa de 5 mil reais aqui é cabida ok algum esclarecimento sobre esse lote de processos aqui eu marquei na minha emenda de vermelho porque eu me recuso a falar que isso é obrigação acessória eu defendo isso com unhas e dentes que isso não é obrigação acessória que isso me é tributo então eu vou achar ainda uma descrição ali para colocar que não é obrigação acessória então eu não achei eu vou achar um assunto por isso que eu marquei a emenda que isso não é obrigação acessória apesar do Renan colocar o Pedro colocar todo mundo colocar isso não é obrigação acessória não tem outro presidente os outros são piores vou arrumar vou arrumar se eu não arrumar eu vou fazer um protesto para eles criarem um um título e aí eu arrumo gente boa aí o Trevisan vou colocar o Trevisan com certeza assine comigo e aí a gente vai criar um código de assunto aqui no CAP porque não pode obrigação acessória então vamos lá gente nesses 1, 2, 3, 4, 5 eu estou negando o provimento ao recurso voluntário por essas situações pela configuração do fato do enquadramento na infração não tem do 107, 4, 4 Pedro vou acompanhar o relator Maísa considerando que é essa questão de vincular o manifesto o manifesto tem que ser vinculado ao conhecimento então realmente é uma informação nova então eu vou acompanhar acompanha o relator Silvio Renan com o relator Cíntia com o relator Lara com o relator Renata Acompanho E Thaís Acompanho Eu acordo dos membros do colegiado com unanimidade de votos e negar o provimento ao recurso voluntário esse foi o vou notar aqui para não me perder 94 101 104 105 e 106 105 Agora vamos para os 96 o 96 ele é igual ao 93 99 102 e 103 intempestividade na informação da data do embarque aqui a gente já está falando de deixa eu ver se isso aqui já é exportação é aqui eu estou falando de exportação então é a informação que precisa que o transportador precisa de prestar na data da viabação do embarque ele tem um prazo de 7 dias por isso que esse aqui tem um que é 120 mil que a DRJ derrubou 2 duas datas por decadência teve um outro que era 100 mil que a DRJ derrubou uma data no embarque por decadência considerando os 5 anos direitinho o outro é 15 mil e o resto é 5 mil esses 1, 2, 3, 4, 5 processos que eu estou falando e a mesma coisa os mesmos pontos só que aqui é exportação e a informação da data do embarque da data da verbação a mesma lógica está configurada não é informação nova e nesse sentido eu estou mantendo também esses lotes de processo o prazo descumprido foi 7 dias o que tinha para sair já saiu pela DRJ é num processo caiu duas datas e o outro caiu uma data claro algum agradecimento então vamos para o voto Pedro Bispo Maísa acompanha Renan conrelator Cíntia conrelator Lara conrelator Renata acompanha Thaís acompanha então acorda os mesmos colegiados unanimidade de votos negar provimento ao repulso voluntário esse foi 93 96 99 102 e 103 agora a gente tem um parzinho 96 e 97 97 a lógica é a mesma 97 98 vamos para o 97 aí aquela questão que eu falei houve o container que a empresa falou que estava vazio pronto para ser remetido para o exterior tinha pneu usado num e no outro processo tinha documentos a fiscalização pegou isso no scanner então aqui até nos autos tem prova do scanner lá tinha a empresa ah não isso aí realmente esse container ninguém nega o fato mas a empresa fala que isso foi um erro que não era para o container ter ido era para ser outro container e não esse que responsabilidade objetiva nessa infração o que aconteceu aqui o fato é prestou uma informação que o container estava vazio e o container não estava vazio ele estava com alguma coisa dentro documento o pneu mas a legislação não faz essa distinção então aqui a infração é prestação de informação incorreta aqui estão as informações todas do container e tudo mais então a infração é falou que o container estava vazio e a realidade é o container tinha alguma coisa dentro isso é incontroverso o container tinha tem prova tem fotos nos autos scanner e tudo mais então o e na defesa ele fica falando que ele não tinha não ele falou que mandou o container errado ele mandou foi por um equívoco até transcrevo aqui na página 4 e seu recurso voluntário é recorrente confirma a irregularidade nesse mesmo documento ela fala que teve um documento que ela apresentou para o inspetor mas não não apresenta nos autos inclusive esclarecer que o container em questão HJCU 100842 foi equivocadamente enviado ao terminal posto que tal unidade continha quatro pneus velhos pertencente a um caminhão da transportadora terminal mid-log o que foi devidamente esclarecido a alfândega aconteceu aí ela falou caramba eu justifiquei com a alfândega beleza justificou uma leva do mesmo jeito a conclusão é essa nesse caso responsabilidade objetiva independente da intenção do agente dessas infrações aduaneiras então não dá dúvida contra a ocorrência do fato inclusive a própria parte falou então nesse caso também estou aplicando aí ela defende muito a delineio espontânea a maior parte do processo dela é ilegitimidade passiva e dendo um espontâneo recurso todos esses processos a mesma defesa então eu estou mantendo também nesses dois casos um é pneu velho e o outro é caixas de documentos então o item 97 e 98 da pauta Pedro Bispo acompanha o relator Maísa acompanha Renan Cíntia acompanha Lara Renata e Thaís com o relator então acorda acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário 97 e 98 agora nós vamos para o 100 o 100 ele é só ele mesmo porque aqui a informação é na importação inclusão de conhecimento eletrônico rota de exceção também a informação ela veio quase na hora que o navio já estava aqui também controverso alegação da parte qual que foi ela precisou de alterar a rota então aquilo que ela tinha apresentado anteriormente ela cancelou teve que fazer outro por conta disso é a chamada rota de exceção porque essas situações elas acontecem no direito marítimo no comércio internacional na navegação e por isso que a norma ela fala nos casos de rota de exceção o prazo é 24 horas ele não é 48 então tem esse tratamento excepcional a norma fala que o chefe da unidade poderá determinar qual seria o prazo para não aplicar as 48 horas que ele tinha que prestar anexar o conhecimento eletrônico aí esse prazo esse prazo especialíssimo foi 24 horas para essa chamada rota de exceção e ainda assim foi descumprido apresentou quase quando chegou e a alegação é ah eu precisei de mudar isso porque mudou a culpa não foi minha na verdade essa é a defesa a alegação principal eu tive que cancelar o conhecimento anterior porque mudou a rota o fato é apresentou esse conhecimento referente ao BR letal em prazo inferior às 24 horas previstas já o prazo excepcional então também estou mantendo a autuação Pedro Bispo acompanha o relator beleza Maísa relator Renan com relator Cíntia com relator Lara acompanha Renata com relator Itaís Acompanhe Acordo dos membros colegiados com unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário agora o 95 para não falar que o relator só nega provimento ele dá provimento também porque sempre quando é possível a pessoa tem direito ela lera aqui foi retificação de conhecimento a destempo aí é retificação a informação já existia então aqui eu estou aplicando a solução de consulta COSIT lá 2 exatamente encaixa aqui a informação já existia ele edificou a informação logo não é a informação que deixou de prestar a informação e aqui eu estou dando provimento ok Pedro Maísa acompanha Renan com relator Cíntia com relator Lara com baia Renata com baia e Thaís com relator então acorda os membros do colegiado com unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário esse foi o item 95 e com isso acabamos né eu peço então a Patrícia é a Patrícia mesmo que está aqui agora com a gente é a Patrícia para encerrar a gravação eu peço eu peço